Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Nós celebramos hoje a dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral de Roma, a Catedral do Papa, que não é São Pedro, é São João de Latrão, a primeira igreja do Ocidente. Caríssimos irmãos, a palavra igreja tem diversos significados no cristianismo. Igreja, em primeiro lugar, somos nós, igrejas vivas, igrejas que amam a Deus, igrejas que amam o próximo. Todos aqueles que o fazem são uma pedra da igreja, da grande igreja viva. Existe a igreja que é a Jerusalém Celeste, os santos que estão no céu. E existem também os templos. Estes são igreja morta, porque as paredes não falam. Mas necessitamos de igrejas, porque o cristianismo se tornou um fenômeno grande, mundial, e não podemos nos reunir em casas particulares. Não caberíamos dentro. Aos domingos, normalmente as igrejas enchem um pouco mais, porque é o dia do Senhor, é o dia da comunidade. E então, todos juntos, em uníssono, nós louvamos a Deus, oferecendo-lhe o mesmo sacrifício de Jesus. E nos colocando dentro deste sacrifício, na nossa vida, com digna e verdadeiramente cristã. Isto nós fazemos nas igrejas também. Elas têm regras, elas devem ser limpas, quanto possível espaçosas, para caber um número suficiente de fiéis. Nas igrejas, e isto para mim é importante, nas igrejas não se devia conversar, não se deveria bater palmas. Nas sinagogas e nas mesquitas fazem isto com frequência. A igreja é lugar de respeito, de silêncio e de oração. Para aqueles que aqui entram para rezar. Olhem, eu estou numa igreja agora, anunciando a palavra através da rede vida. Mas a igreja, neste momento, embora vazia, recebe muitas pessoas que sozinhas vêm aqui rezar. Vêm aqui se prostrar diante do Santíssimo. Bem, todas as nossas igrejas vivas, as dioceses, as paróquias, todas nós olhamos para a igreja de Roma, que é a igreja do Papa, e procuramos dele receber os ensinamentos de Jesus. Por isso nós dizemos, no credo, que a igreja é una, santa e católica. Una, sobretudo, que convergem todas para a igreja papal.